O que é isso? Agora vamos fazer a fórmula secreta Do shape do pai que todo mundo fica perguntando Essa aqui eu aprendi com meu irmão Que é o ovo com banana Eu faço com manteiga Você pode fazer com azeite Com o que você tiver aí Pra mim essa é uma refeição Tem tipo todos os nutrientes aí Que eu preciso assim E é muito prática de fazer muito rápido E sei lá Eu não enjoo mano Bananinha primeiro Essa é a parte que eu gravo Os stories E coloco uma carinha nos ovos Cara agora é rápido Agora é só dar uma mexida Gosto da gema um pouco mole Então pra mim é mais rápido ainda Aquele jeito que eu tô dando de Ana Maria Braga Olha aí Viu tudo virou essa papa aí É o que eu como Meu prato não precisa ficar bonito O importante é o sabor E não Não leva sal Gente Aquele cafezinho pra acompanhar Não leva sal Não leva sal Não leva sal Não leva sal Pra minha carreira Foi visada a minha carreira Minha performance Eu gostava de treinar Eu gostava de estar fazendo aquilo ali Porque eu sei a quantidade de gente Que gostava de ver eu jogar Gostava de ver quando eu entrava Numa partida Por isso que eu tenho tanta gente que gosta de mim Que me acompanha até hoje Que eu fazia alguma coisa direito ali Tá ligado? Falar pra vocês que não era muito fácil Assim, muito tranquilo Agora eu tô tendo mais tempo realmente De fazer outras coisas Coisas que tem me feito muito bem Como boxe, música, etc Encontrei meio que uma paixão assim no boxe Já quero lutar Quero... Tô treinando pra isso E... Vambora! Olha o professor Chegou o mestre aí O rapazinho aí que fez eu começar a gostar, né? De boxe O moleque tinha talento Tinha coordenação pra ir Falei Vai! Dá pra você! Bora! Tenta a sorte Não tem uns dois anos? Vai fazer dois anos Dois anos É isso, mano Porque se a gente faz uma lutinha aí em breve, né? O que eu percebo como treinador do TT É que ele tem mentalidade de vencedor Ele não se conforma a gente ficar no meio do caminho Assim como ele foi campeão aí na arte do E-Games aí Você vê que vira e mexe assim No dia de final de semana eu não acompanhei ele Agora eu tô conseguindo acompanhar ele pra levar Ele pra fazer Spines na academia e tal Mas antigamente, no final de semana eu vi ele Tava ele na casa dele sozinho batendo saco Correndo pros cachorros dele lá Fazendo alguma coisa Ele não para Mentalidade de campeão Ele não quer Ele tá buscando isso Ele tá buscando o espaço dele Ele tá buscando o espaço dele Se ele falou Ó, pra quem não tá ligado esse aí ó Viscard Cheguei aí, cara Lutador do S.C.I.R UFC apenas, cedeu aí a academia faz um tempo, fiquei treinando aqui mais de um ano já né, vai fazer um ano mais ou menos, um ano e pouquinho já, foi aqui que eu comecei a realmente evoluir né cara, que aqui o pessoal lá ele dá aula pra vários profissionais aqui, incluindo o Viscar, já fiz alguns treinos com eles e tipo, muito grato, muito obrigado por ceder o lugar e é isso, tá ligado? O cara tá voando já, tá pronto pra subir. Cara, minha frequência de treino é todo dia, o único dia que eu pego pra descansar é domingo, mesmo assim domingo eu me vejo lá parado, eu pego pra dar uma corrida, pra fazer alguma coisa assim, sei lá, acho que eu tô meio viciado assim em praticar esporte, fazer exercício. Comando sales, né, o pessoal, não é só. Eu tô fazendo agora aqui машина. Eu tô indo no futuro, não é só. Vai e é a bola ó, que vai chegar lá? Tudo bem? É. É. Tchau, tchau. aqui a gente vai assistir enquanto come coloquei Warcraft eu gosto hein vou falar pra tu eu não tenho jogado, de vez em quando eu tava até abrindo as vezes pra jogar e tal, pra matar a saudade mas gosto de ver os coreanos os caras bravos jogando mesmo, entendeu sim, eu corto o macaco eu faço esse drink é isso rapaziada, agora vamos partir lá pra BMW que eu vou ver o meu novo carro que eu não sei ainda, não sei cor, não sei nada vocês vão colar comigo só que agora eu vou escolher o tênisinho que eu vou usar e vai pra lá tem algumas opções aí né acho que a galera que me acompanha sabe que eu gosto um pouco de tênis então, eu acho que eu vou escolher esses aqui que eu não uso há um tempinho eu gosto bastante é bem basic né por mais que ele tenha uma cor chamativa ele é bem básico e tal acho que encaixa em vários looks então, eu já vou colocar então, eu vou colocar Música Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Sou o Gabriel. Prazer, mano. VLW Genius. Você que veio retirar o carro aí hoje, eu vou apresentar ele. Estou sabendo que tem uma coisinha pra mim aí, você que vai mostrar, né? Tudo, tudo. Vai conhecer o carro e feijo hoje. Vamos lá? Eu prefiro não criar muita expectativa, pra ser sincero. Eu tenho certeza que qualquer coisa que aparecer ali eu vou estar gostando, tá ligado? Ainda mais por ser o meu primeiro carro, tá ligado? Tipo, eu nunca tive um carro. Estou ansioso mesmo e é isso. Ai, meu Deus. Tá louco, lindo demais, mano. E aí? Oi, e aí? Você pode sentar pra ver? Não, cara. O pai é meio grande, hein? Ah, tem espaço aqui. Você vai ter volume pra aumentar e abaixar aí e o comando de voz dele. Só que o comando de voz dele é sempre ativo. Você não precisa apertar o botão pra chamar ela. Você fala Olá, BMW e ele te escuta. Pelo amor de Deus. Aí, com esse assistente do carro, o que você pode fazer? Mexer em ar-condicionado, mudar a iluminação, abrir e fechar janelas. Deixa eu tentar fazer isso aí. Fala aí, fala aí, fala aí. Olá, BMW. Tô com frio. Sem problemas. Vou aumentar a temperatura. Daqui a pouco vai esquentar. Boa, boa, boa. Do outro lado, você tem o tanque de combustível. Então, a autonomia dos dois aí, ele já tá te dando 170 quilômetros. O legal é que quando ele estiver cheio, vamos supor que ele te deu 600 quilômetros. Tá. Só que ele roda muito mais que isso, porque ele mistura os dois. Você vai ver que tem uma tomada e um tanquezinho ali no cantinho. Ah, eu esqueci desse detalhe, que ele é híbrido. É, é isso aí. Se eu apertar esse modo híbrido, ele entra num modo que até 110 por hora, ele é elétrico. Só que se você pisar fundo em 20 por hora, ele entra combustão. Ele entende que você tá precisando daquilo ali. Outra função legal que ele tem é o Park Assistance. Esse carro, ele estaciona sozinho. Como que ele funciona? Você vai ver. Não, é sério, você vai ver. Aperta esse pezinho que ele tem aí. Boa. Você viu que ele entrou na câmera 360 e achou a outra câmera. O que que você faz? Ativou o Park Assistance, você vai procurar a vaga. A vaga vai estar aqui, você vai passar com o carro. Assim que você terminar de passar, ele apita. Você freia. Na tela, vai perguntar se é a vaga do lado esquerdo ou do lado direito. Na hora que você parar, aí ele automaticamente, quando você apertar, ele vai dar seta pro lado que é a vaga. E já vai aparecer. Tire as mãos do volante, o pé do freio e aguarde. Você vai ver a direção mexendo sozinho, o carro indo pra trás. Vou ficar em choque, vou ficar. Meu Deus. O que que aconteceu? Se você acionar, ele para. Então, é parar aqui e esperar ele estacionar pra você. Não existe a chance de bater. Não existe. Não existe. Não existe. Não, não. Se você não interromper ele, ele vai fazer tudo sozinho. Mas o pai é piloto, né? Isso aí vai ser pra rapaziada aí que tá começando, tem problemas. Mas, pô, pai walk aqui, filho. Não, tô zoando. Com certeza eu vou usar muito. É legal, é legal. Dá um friozinho na barriga aí no começo, mas depois você vai usar direto. Maneiro, maneiro. E eu acho que é isso aí. Agora é com você, cara. É isso, cara. Muito obrigado aí pela ajuda, pelo estoque. Que isso. E bora que bora. Meu, parabéns. Você vai curtir muito a nave aí. Muito obrigado, irmão. É isso aí. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aí um pouco do meu dia a dia. Mostrei até a receita secreta aí, como fazer o famoso ovo com banana do pai. E ainda terminando com essa surpresa aqui maravilhosa. Tenho certeza que eu vou aproveitar bastante esse carro. Então, muito obrigado, BMW. É isso. Fé. 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 Amém.